46, olha a bola alta aqui na segunda, trave, tocou o goleiro, olha a sobra, Possebon! GOOOOOOOL do Santos! E um lindo gol de Rodrigo Possebon. Quando deu um toque na bola, o goleiro jogando pra trás, você vai rever. Ele dominou e sem deixar cair, de primeira mandou no ângulo direito. O Santos empata o jogo no Pacaemu. Rodrigo Possebon, um lindo gol, já sabe o perigo e dá colar de fora do pé, botando uma curva na bola, tá tudo igual. 1x1, Maurício Norega. Mostrou muita técnica o Possebon agora, matou.